Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na leitura e vamos comprar o nosso material escolar. E não esquece de dar like e se inscrever aqui no canal. E então, solta a vinheta! O que vai ser? Eu vou comprar o material da Mi e a Mi vai comprar o meu material. E eu não vou saber o que a Malã tá comprando pra mim e nem ela vai saber o que eu tô comprando pra ela. Mi, por favor, compro uma coisa bem bonita pra ela. É, não vai avacalhar. Era isso que eu ia falar, não vai avacalhar meu material, entendeu? Com algumas coisas bonitas pra mim, gente, tem muita coisa bonita. De verdade, tem uma olhadinha ali, sim. Dá pra comprar bastante coisa legal. Então, bora lá, né? Bora! Tá, você vai pro seu canto, eu vou pro meu e no final a gente mostra as coisas. Tá, bora? Bora! Estão aqui com o meu carrinho e eu vou começar escolhendo as coisas e o material da Manu. Porque eu vou comprar tudo pra ela e eu vou escolher do jeito que eu quiser. Mas a gente tem um gosto bem parecido. Então, ó, eu acho que eu vou pegar uma gendinha, entendeu? Porque, sei lá, eu gosto de gendinha. Tem assim. Nossa, essa é fofinha. Coloriza. Deixa eu ver. Olha, tem o de Mickey. Nossa, que lindinho. Tem o de sereia também. Nossa, que lindo esse de sereia. Esse é muito lindo, né? Nossa, a Manuela podia pegar esse pra mim. Eu quero de sereia. Gente, olha só. Eu já sou sereia. Olha só isso aqui. Já sou uma sereia. Será que eu levo isso pra ela? Meu Deus, que lindo. Esse é muito lindo. Olha, gente. São bonitos. Eu acho que eu vou levar um de sereia pra ela e depois se ela ver o outro, ela leva pra mim. Quem sabe? É? Deixa eu ver. Olha só. É de sereia também? Esse é de sereia. É da mesma com o Restol. Nossa, que lindo. Tá. Eu acho que eu vou levar esse aqui. Para ela levar o outro pra você, né? Esperta. Exato. Porque eu sou muito inteligente. Só que agora eu quero levar o outro de bichinho. Olha, tem dois títulos. Gente, mentira. Eu vou levar esse aqui pra Mano Maia. Eu acho muito lindo. Nossa, é lindo mesmo. Abre. Vamos ver as páginas. Eu gosto de ver por dentro, gente. Gente, eu já compro pensando nele em mim. Porque se ela não gostar, eu roubo pra mim, entendeu? Entendeu? É tudo uma base de trocas. Porque a gente vende tudo. Olha só. É bem holográfico. Não sei o que é esse. Olha só. Nossa. Nossa, que lindinho. Nossa, é lindo? É lindo. Eu vou levar pra ela. Nós vamos levar a mochila. Porque, nossa, da última vez a gente comprou muita mochila. E veio a pandemia e a gente não usou. Então, tem bastante mochila já lá em casa. Então, vamos... Que lindinho. Olha só que coisinha fofa. É, bonito também. Mas qual que você gosta mais? Desde aqui? Ai, eu não sei. Tô na dúvida. Ah, mentira. Tem um de... A Mano tem uma agenda dessa, gente. Da última vez ela tem até hoje. Que a gente comprou. É, comprou foi aqui mesmo. Tem assim, é bonito. É rosa, olha. Tem adesivinho. Bem lindo. Eu achei bem bonito também. Meu Deus. Meu Deus, que lindo. Gente, eu acho que eu vou levar assim. Mas sabe a coisa que eu tô com medo? Tipo assim, ela tá levando um caderno muito sério pra mim. Eu pego e levo um stint pra ela. Nossa, mas eu vou levar. Ai, louca. Ela ama o stint, né? Ela sempre amou. Olha, gente. Nossa, mas esse aqui é muito lindo. Sai assim, querido. Nossa, esse eu acho que é perfeito pra ela. Vou dar um spoiler. Ela falou que eu tava apaixonada nesse e queria muito. Olha só, gente. O material dela tá fazendo azul e roxo. Olha que lindo. Olha. Tem a questão de bastão, mas eu já achei essa linda. Eu achei essa muito linda. Nossa, eu vou deixar ela não pegar nada disso que eu tô pegando no meu carro, né, Bona? Tem muita opção, né? Olha só. Mentira, produção. Você não viu isso, não? Eu vou levar metálico pra ela. Eu vou deixar isso aqui é amostra pra ela pegar pra mim. Eu tô falando sério. Olha só. Nossa, tem fluorescente. Eu vou levar uma de briga. Vocês vão ver só a que eu vou levar. Nossa, eu acho que eu já sei a que eu vou levar pra ela. Fala metálica. Nossa, que confuso. Eu acho que eu vou levar... Eu vou levar essa aqui pra ela, olha. Eu vou levar... Nossa, tem um monte de... Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar essa rosinha e vou levar a metálica. Apesar de eu querer a metálica, entendeu? Mas eu tô cedendo tudo pra ela. Porque eu vou levar muito bom. Mas é isso. Então, agora, eu vou vir pra cá também. Que aí eu já pego apontador. Eu vou pegar só um... Porque eu não acho muito necessário pegar muitos apontadores, né? Olha, que lindo, gente. Como assim? Tem muita coisa fofa. Ah, eu acho que é esse. Pra combinar, né? Nossa, olha só. Toda de Mickey, hein? Tá focando produção. Tô. Nossa, que... Nossa, esse é um arraso, né? E tem assim. Eu acho que é simples. A do Mickey é lindo, né? É, acho que eu vou levar a do Mickey pra ela. Ai, gente. A pessoa mais precisa, eu consigo descer de tudo. Menos bolsinha. É, eu também sou indecisa. Bem indecisa. Olha. Essa aqui é bonita. Tem umas bem bonitinhas aqui. As duas eu acho que eu não vou levar. Quem é esse? Bonita. Nossa, acho que eu gosto. Qual dessas duas? Eu vou levar esse aqui roxinho. Porque eu sei lá. Eu acho que Dilva é mais fofinho. Então é uma borrachinha aqui. Pra Manu. Aí eu pensei em pegar essa aqui. Que eu achei muito linda. Que vem duas já. Nossa, essa é muito linda. Essa é muito linda. Eu vou levar essa. Que é de docinho. Que deu a matéria da Manu. Ela tá muito linda. E tem uma. Cadê? Eu tinha olhado. Ah, tem duas. Que eu fiquei em dúvida. Ou eu vou levar uma assim pra ela de estrela. Só uma. Ou eu tô querendo levar uma assim de... De elemento. Olha só. Eu acho que eu vou levar de elemento. Eu gostei mais. Eu vou levar um branco pra ela. Esse branquinho aqui. Fried Fries. Deixa eu ver. Batata frita. Amor. Tem várias coisas fofinhas. Lindo. Tá vendo? Ah. De cachorro. Como assim? Olha só. Tá dando pra ver? Tá. Muito lindo. Eu gostei de ver. Rosinha pastel. Tudo que eu compraria no meu material se eu compraria pra ela. Olha só, gente. Depois eu quero ver. E se ela não comprar pra você? Se ela não comprar pra ela. Vendi. A mãe sabe como é que eu fico triste, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita expectativa. Quando eu gosto de... Tipo, se eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa que eu sou uma de dar presente pra outras pessoas. Então eu sempre penso. O que eu vou gostar, entendeu? Pra dar pra lá. Isso. Gente. Ah, eu vou levar essa. Lavazinha de triângulo. Deixa eu ver. Ah. Ah, entendi. Eu achei linda. Olha só. Nossa, que grossinha. Olha só. Nossa, é linda, né? Essa é linda. É diferente de todas que vocês já tiveram. Nossa, agora eu tô em dúvida. Nossa, tem muitas cores. Tem essas três cores. Eu ia levar rosa, mas eu não sei o que eu tô levando todo rosa. Eu gosto de coisa em gel, então olha. Tá vendo? Tá dando pra ver? Aham. Lindas. Tem muitas cores. Muito lindas. Eu vou levar uma dessa e acho que eu vou levar uma outra. Nossa, lindo. É lindo, né? Lindo esse apontador. E ele é apontador e borracha, né? Será? É. É, aqui, olha. É. Olha só. Meu Deus. Olha. De macarrão. É. É isso aqui que eu vou levar. São bem bonitos. Bonitos. Gente, eu tenho a princesinha Sofia. Gente, eu vou levar. Não no jogo, porque até uma época... Um pouquinho atrás, vai ter um ano. A gente tava vendo quanta princesinha Sofia. Eu vou levar. Ah, eu vou levar. Eu sempre vou levar, olha. Ah, desse a gente tem bastante lá em casa. Esse é ótimo. Esse é bom. A gente só não tem rosa. Por isso eu vou levar rosa pra ela. Um pequenininho desse. Tem assim. Você acha que ela levou assim? Eu acho que ela levou assim. Eu vou levar essas. Uma. E vou levar umas pequenininhas assim. Será que eu levo todas? Eu vou levar todas. Porque assim, caneta, é sempre uma coisa bem importante. Ficou. Ficou bem bom essa conta. Ficou ótimo, entendeu? E eu quero tudo bem parecido. Claro que não vai ser, né? Nossa, a gente tem empatia. Mas tirando nisso, bora. Oi, minha menina. Oi. Olha só. Dá o outro dedo. Agora ela acabou de fazer um relacionamento. Se eu não gostar das coisas que eu vou pra mim, ela vai me dar dela. Não, não. Ela já concordou. Não, não. Vamos trocar os carrinhos. Vamos trocar os carrinhos. Eu dei uma nova mudada. As trocas de carrinho. Vamos ver. Esse é o seu, Mi? É o meu. Tô gostando da vista já, não. Você não tá gostando, não, Mi? É o seu, Manu. Você tá gostando? Eu não gostei. Tô vendo a agenda aqui? Talvez seja ela gostou. Eu acho que ela esqueceu de levar a agenda pra você. Olha só a produção. Eu não contei. Eu contei? Não. Contei ou não? Eu não lembro se eu contei. Olha, mas... É que a gente é sereia, gente. A gente é sereia. Já demos uma olhada aqui nos carrinhos, mas nós vamos parar esse vídeo por aqui, porque ele já tá muito longo. Mas nós vamos fazer um vídeo lá em casa, mostrando todas as nossas compras de material escolar. É, gente. O material que eu dei pra ela foi bem melhor do que ela me deu. Quê? Você tá tirando, mano. Você é a pessoa... Qualquer um... Sem briga. Depois a gente vai ver isso. É, depois a gente ver lá em casa, tá, gente? E olha, lembrando. Eu e a Anups compramos todas essas coisas, que nós vamos comprar ainda, mas já estamos tudo decidido, aqui na leitura de Interlago, gente. Isso mesmo, gente. Então, se você quiser me comprar o seu, compra aqui na leitura.